E vamos dar as mãos aqui, deixa lá ele arrumando, fica tranquilo, para que ela terminar e levar ele para cá. Vamos dar as mãos, pedindo o Espírito Santo de Deus, que nos dê discernimento, pedindo o Espírito Santo de Deus que nos ajude. Cadê a mãe? Ela está com a delas crianças, da salinha das crianças. Você não quer ir, pode? Ela e a... pode ir, você que sabe, pode ficar pela lei se quiser. Vamos lá. Ela e a Deidiane cuidam da nossa salinha das crianças. Às vezes tem muitas, às vezes tem menos, né? Às vezes tem umas que precisam realmente de cuidado, né? E vamos orar, que você ore e coloque sua vida na presença de Deus. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, o processo da boca de Deus. É muito bom esse momento de comunhão, é muito bom a gente interagir, né? É muito bom encher a barriga, é lógico. Mas isso aqui passa. Isso aqui amanhã, meio-dia, vai passar. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Vixe, o que é isso? Está precisando tomar uma miadinha. Está precisando tomar uma miadinha. Lá que eu curgo aí. Mas, vou te dar um brezinho ali, que é bomba de gestão. É natural, eu vou te dar uma palma de gestão. É bom, me dê. Então, para que a gente tenha cuidado, mas ela não está tomando. É o que eu amei na palma. Então, é natural, eu estou te dando, se é mentira. Mas, enfim, vamos orar para que Deus fale contigo através dessa palavra. É uma palavra que você já conhece, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural nessa noite. Amém? Então, feche seus olhos. Sim. A gente não sabe, né? Se passa a falar das pessoas, eu estou fazendo uma oração de prova da Ana, que é da gente. Assim, ela está passando por momentos difíceis. Não sei detalhes, mas um pouco que eu pude perceber. Só de bem mais, né? Eu vejo que emocionalmente, espiritualmente, ela não está bem. Então, assim, eu estou falando de todo o barato de doença. Então, que Deus abriu suas portas, primeiramente, que ela não fez, né? Que ela se interpasse com tudo que ela veio fazendo. E a pessoa ficou tão aprovada da feira de poder, no momento que ela não estava, eu estava fazendo de falta dela. Então, que Deus venha entrar em convidência com Deus dela. Que os sonhos dela se realizem na medida que ela também busca também, né? Porque nós é uma pessoa, a gente querer, e ela também não fazendo falta, mas, enfim, eu acho que é um momento, eu acho que é um abraço para ela, eu acho que é um abraço para ela. Bom, mais alguém tem algum pedido de oração? Então, vamos lá, então. Senhor, nós colocamos a vida da Línea, primeiramente, em sua presença, pedindo que o Senhor venha neste momento, aonde quer que ela esteja, dando o livramento espiritual, que o Senhor aconforte o coração dela, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus mostra a ela as coisas erradas na vida dela, para que ela consiga transformar essas coisas erradas em coisas certas, em novas decisões, novas atitudes, nova postura. Em nome de Jesus, o Senhor derrame sobre ela, sobre o coração dela, paz, amor, tranquilidade. Vem trazer refrigério neste momento, aonde quer que ela esteja, abençoe toda a família dela, para que, através da família dela, ela seja uma pessoa cada dia mais feliz, tira toda a angústia, tira todo o medo, tira toda a tristeza, todo o sentimento de abandono do coração dela, em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor abra as portas, em nome de Jesus, todas as portas que ela tem buscado, não tem encontrado, aonde só existe parede, que o Senhor abra uma para ela, em nome de Jesus, e que ela entre nessa porta, Senhor, e que essa porta conduza a uma vida plena com o Senhor, a uma vida, Senhor, em nome de Jesus, restaurada através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Colocamos ela na tua presença, e também colocamos nós, e todas as pessoas que estamos assistindo pelo Facebook, neste momento, colocamos todas as pessoas que não puderam estar aqui, por alguma dificuldade ou outra, que se encontraram com o trabalho, com os afazeres do dia a dia, mas em nome de Jesus, além de colocar essas pessoas, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, para que o Senhor fale conosco, de uma maneira sobrenatural, nos mostre, nos ensine, ó Deus, o que o Senhor quer fazer neste dia de hoje, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Quando você for aplaudir a Deus, aplaudar em cima da sua cabeça, não é porque, é obrigado, mas quando você aplaude a Deus acima da sua cabeça, você reconhece que Deus está acima de você. Não é obrigado, não. Mas até em uma ópera também, eles têm essa prática, aplaudir em pé, a forma que você faz, mostra quem é a pessoa que você está recebendo. Então, vamos aplaudir a Deus acima da nossa cabeça, reconhecendo que Ele está acima de nós. Amém? O Tiago que saiu, viu? Pode continuar em pé. Nós vamos aqui... Se apresentar. Exatamente, fazer a apresentação. Começando aqui... Fazer de Anny. Então, você... Estou começando com o Daniel. O Daniel assalou o dia do dia do dia. Então, você fala o seu nome, se você é visitante, você fala que é a primeira vez. Então, você tem que estar falando. A senha do bloco, não, estou brincando. É senha da senha. Vai passar. Aí estou falando. E você fala em alguma outra coisa que surgir no seu coração. Ok? Então, pode começar. Meu nome é Daniel. Só isso? Só isso? Só isso? Só isso? Só isso? Essa é a vida Não dá certo Vai lá, Tiago Eu acho que ele falou lá Eu acho que ele falou lá Falei não Tiago Rodrigues, você me conhece? Que todo mundo me conhece O Tiago Meu nome é Rafaela Já é a segunda vez que eu venho E eu estou muito feliz por você Conhecer a gente Gosto de estar aqui no seu caso Gosto de estar aqui no seu caso Gosto de estar aqui na sua presença Meu nome é Cíntia Eu sou visitante Eu tenho um convite hoje da tarde Quase que não chegue Mas estou aqui Estou muito feliz por estar presente Estar aqui De ver você De ver você nessa graça Que você está aí Que não se desmoleça E como você sente o frato Óleo Que os cristãos Verdadeiramente Eles são perseguidos Então cada perseguição Que você Se contadeira Parte do meu coração Não permite E que a gente também Que seja contagiado Com essa magia Que é estar na presença de Deus E esse amor Que só quem já viveu Sabe o quão é bom Estar na presença de Deus O quão é bom Ter intimidade com Deus Orar Falar Senhor eu quero Que Deus te fala Não é assim Não faz assim E de alguma forma Ele te mostra E que você não perca isso Que isso só aumente Então sempre que eu puder Eu vou pensar Obrigada Amém E você Quem é você Meu nome é Lara Meu nome é Tiana Também é a primeira vez que estou aqui Agradeço demais Espero que eu puder Poder vir mais vezes Né? Obrigada 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 Meu nome é Thiago Francisco Souza Mélio Silva Bernardo É isso É uma Invensa satisfação Recebê-los aqui Pode pensar que um dia nós vamos estar no céu Todo mundo junto A eternidade toda Pensa O tempo vai ser incrível Então isso aqui é uma palinha Né? Do que a gente pode ter lá Né? É uma imvensa satisfação Receber todos vocês aqui E Faço uma decisão Como eu decidi Eu vou estar aqui na terça-feira que vem E você vai estar? Eu vou Se decida Amém? Deus abençoe Em nome de Jesus Pode sentar Não está ligado lá o carro Você não? Eu acho que o sol está ligado Está lá Está lá Está o carro Está lá frente dele Não está ligado não? É Acho que não está lá É a placa Ah não Não sei que está ligado Então vamos lá O negócio é o seguinte Nós vamos fazer Uma dinâmica aqui Da batata quente Quem já brincou da batata quente? Tem que chegar mais perto aqui Para passar o trem Batata quente é o seguinte Eu estou com a Pega outra Alguma coisa na geladeira Tomate Batata É Batata quente é o seguinte Eu estou com a batata E passo para o Daniel Se a música parar no Daniel O Daniel vai ganhar 50 reais A pessoa que está do lado vai dar 25 E a pessoa que está do outro lado vai dar 25 para ele Quem parar com a batata ganha Quem estiver do lado perde Mas você não me falou que tinha que trazer dinheiro Faz um carrozinho aí Pode ser semana que vem Na próxima É, faz um carro Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, né? Se parar o trem estiver na minha mão Eu ganhei O da esquerda O da direita paga 25 para mim E o da esquerda paga 25 reais para mim É obrigatório? Ok? Obrigatório Ok? Então valendo Pode começar aí, ó Pode começar aí, ó Vai, ó Vamos lá, gente Deixa aqui, ó Deixa eu ficar... Deixa eu ficar... Deixa eu ficar... Deixa eu ficar... Pornos de dias... Da minha vida Ah, pois já vou Deixa eu ficar Destinar todos os dias Da minha vida Ah, pois já vou Deixa eu ficar Deixa eu lutar De minha vida Ah, pois já vou Deixa eu ficar Muito obrigado Deixa eu ficar Claro Deixa eu ficar Gente é isso Má! Para soar É isso Deixa eu ficar Bens Deixa eu ficar Aqui 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 É a Show Ah, caralho! Ah, eu tenho que pagar o quê? Ah, eu sou a que não paga, né? Oi, você é a que paga? Ó, na verdade, é uma brincadeira, eu nem tenho que pagar. É uma brincadeira, estamos brincando. Tipo, você ia ganhar, por que eu tenho que passar para vocês? É, só segurar e pronto, deixarmos se preocupar. Mas eu tinha entendido... É só uma brincadeira. A batata está quente, você vai ficar segurando a batata quente? Até isso que eu estou... Faz sentido. Ah, sim. Ah, e aí, agora? Agora, vocês vão entender o porquê da brincadeira. Vocês queriam ganhar? Quem queria ganhar? Levanta a mão. Eu queria. Eu não sabia que dia era. Se fosse aquela brincadeira da batata quente, a brincadeira da batata quente, quem fica com a batata na mão perde e sai, não é? Quem gostaria de perder e sair? Eu. Eu não sabia. Normalmente, normalmente, nós sempre queremos ganhar, não é? Normalmente, nós sempre queremos ter algo, mesmo que esse algo tenha que pegar de alguém que está próximo de você. Quando você ficou com o trem na sua mão, você pensou, um prejuízo que é dado à Anne, ou você pensou no dinheiro que você ia ganhar? Qual dos dois? Eu tinha um pensamento diferente. Por que eu tenho que passar? Tipo, se eu vou ganhar, por que eu tenho que passar? Então, você estava pensando em ganhar. Sim. Mas você estava pensando em que ela ia perder. Duas pessoas perderam para uma pessoa ganhar. É engraçado. Infelizmente, infelizmente é a vida. Infelizmente. Às vezes não é só duas, não. Às vezes são três. Às vezes só a família inteira tem que perder para você ganhar alguma coisa. Às vezes nós falamos em uma reunião sobre espírito competitivo, né? Você pode ter um melhor amigo. Se você faz faculdade de medicina com ele e os dois prestam para o mesmo concurso, você quer tirar a vaga dele. Sendo que é amigo desde a infância. Por que nós somos assim? Você já parou para pensar? Já parou para pensar, Rafael? Essa natureza. Nós somos assim. Porque o homem pecou, porque a mulher pecou. Segundo a Bíblia, Adão e Eva pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Antes não era assim. Antes era tudo mais fácil. Antes o homem não precisava trabalhar. Antes era igual o passarinho. Vamos só viver a vida. Hoje não. Através do pecado. Aí você fala, o que eu tenho a ver com Adão? Não. Eu já pensei nisso. O que você tem a ver com a Eva? Você conheceu a Eva? Não conheceu. Quem vai falar? Aí tem gente que fala assim, mas Eva existe mesmo? Será que existe essa história? Será que foi? Será que aconteceu desse jeito? Meu irmão, eu vou te falar assim. Se eu pisar no seu pé, você vai revidar. A natureza é a mesma. Nós somos assim. Alguns menos do que outros. Claro. Mas se você tem um filho, se você tem um filho, não, se você tem, a menina ali tem um filho, a fulana, e um cara vai estupra a sua filha, o que você quer? Matar pessoas. Matar, 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 matar. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Nós devemos perdoar todas as pessoas. E não é uma vez, 70 vezes 70, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O meu batismo passou para você. Porque a natureza nossa é assim. Qual que é a nossa luta então? A nossa luta não é aceitar as outras pessoas. Porque você não precisa aceitar um pedófilo. Você não precisa. Mas você não pode ficar com um rancor, uma mágoa dentro do seu coração. Isso vai te prejudicar. A nossa luta é nós vencermos a nós mesmos. Cada um, cada um, como a gente diz, quando a gente falou na três reuniões atrás. Cada um cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Deixa o cara lá. Se ele é, se ele não é, se ele fez, se ele não fez, deixa a pessoa. Deixa eu te falar. Um abismo chama o outro. Uma pessoa que errar com você, não procura justiça com as próprias mãos. Procura em Deus. Vai ajoelhar, vai orar. Essa pessoa, um abismo chama o outro. Deixa que a hora deve estar guardada. Deixa. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. E eu tenho certeza que aí vai ser a matemática, vai ser o contrário. Em vez de duas pessoas prejudicadas para uma ganhar, duas pessoas ganhando e a outra será beneficiada com as duas. Eu tenho certeza. Matemática de Deus é essa. Amém? Vamos ler então, Lucas 15. Quem quer ler hoje? Nós vamos ler só um versículo. Lucas capítulo 15. Quem quer ler? Lucas capítulo 15, versículo 11. É, isso. Nós vamos ler. Lucas 15, versículo 11. E Jesus disse a ele, um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço apresentou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Mais? Do 11 até o 31. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande come naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, todos os trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, peguei contra Deus e contra o senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o amostou e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, peguei contra Deus e contra o senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o briseu gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou o empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu ao seu irmão. Voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o giseu gordo. O filho mais velho ficou zanado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu que ele entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como escravo para o senhor, nunca desobedeci uma ordem sua. Mas mesmo assim, o senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora, volta e o senhor manda matar o giseu gordo? Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém. Vocês dois podem me ajudar? Vem cá, por favor. Não precisa ser a minha direita ou a minha esquerda. A parábola do filho pródigo. Era uma vez um homem que tinha dois filhos. Né? Esse homem que tinha dois filhos, um filho decidiu. Meu pai é rico. Está aqui, né? Vou ficar trabalhando o resto da vida? Sou jovem, tenho 20 anos. O que é que eu vou fazer? Vou curtir. Pegou a herança. A herança era 10 milhões. Então, 5 milhões ficou para ele. Certo? Para ela, para Deidiane. Deidiane é minha filha. Dei 5 milhões para ela. Ficou só eu e o Daniel. Deidiane foi curtir. Parriou, foi beber. Você vai voltar para cá, não precisa sentar, não. Foi beber, foi se divertir. Sexo, droga e tal. Normal. Normal. Igual tem em qualquer lugar. A gente sabe disso. E é bom curtir, não é? Eu curti muito. Eu curti muito, mas com força. Né? Muito mesmo. Foi não. É, foi pouco não. E aí? Engraçado que é a mesma parábola, né? E aí um dia eu vi. Aquilo lá não era para mim. Um dia você está com dificuldades. Um dia as coisas não estão mais tão lindas. Um dia não tem tanto dinheiro mais no seu bolso. Um dia as amizades lindas, quando você precisa, já não é, sai fora. Agora, um dia você percebe. Um dia, todo mundo na vida, um dia percebe. Que não é exatamente lindo como pensava. Esse filho pródigo somos nós. Nós não falamos sobre Adão? Adão não errou? Adão foi a primeira criação de Deus. Quando Deus fez Adão, fez para ser tudo lindo, maravilhoso. Por que que ele é comércio? Ele não cuidou da Eva. E a Eva quis o conhecimento do bem e do mal. E pecou. A vontade, né? E aí Adão errou. E como esse filho pródigo, né? Ele estava aqui, a nossa filha pródiga, né? Ela estava aqui comigo e errou. Fez uma decisão errada. Você já errou alguma vez na vida? Todo mundo era. Gente, nós somos seres humanos. A Dejane não é a pior pessoa da vida porque ela errou. E nem Adão. Não é. Infelizmente, nós passamos por isso. Todo mundo passa. Alguns uma situação pior do que a outra. E ela errou, ela foi para o mundo. E aproveitou muita coisa. E foi tal, foi tal e tal. Foi muito bom. Chegou um determinado momento onde todos nós passamos por isso. A gente pensa assim, sozinho. Mais ou menos assim. A gente pensa assim, gente, eu acho que tem algo a mais na vida. Ou pensa assim, eu acho que existe amizade verdadeira. E eu acho que essas amizades que eu tenho não são, não. Ou então pensa assim, nossa, mas todo mundo somente para mim está errado. Alguma coisa está errada. A pessoa sente lá dentro assim, sabe? A pessoa sente. Essa hora chama-se arrependimento. É isso aí que vai mudar a sua vida. Nesse arrependimento, você, como todos os seres humanos, arrependa-se e conserta. Se você está vindo para um lugar, você se arrependeu, você converte. Conversão, quando fala na igreja, quando fala conversão a gente pensa que é coisa fanática, né? Aí o Daniel se converteu e ficou chato. Não! É porque ele estava vindo um caminho de sexo, drogas e violência. E ele converteu, ele mudou de direção. Agora ele lê a Bíblia, ele ouve Deus e tal, e as coisas estão indo bem para ele. Só que para quem continua nesse rumo, ele acha que você converteu e está chato. É mentira não. É desse jeito que funciona. Mas é você que tem que entender, na hora que bate o arrependimento, que você percebe que você precisa converter a sua vida. Você precisa voltar para o seu pai. Igual esse cara fez. Ele falou, nossa, os servos do meu pai, sobra comida dos porcos lá. E nem a comida de porco eu posso comer. Lá falamos, vocês serviram. Nem a comida do porco eu posso, nem a do porco eu posso. Aí ele se mancou, se mancou, bateu aquele arrependimento e falou assim, opa, opa, eu não preciso disso, não preciso, não preciso, vou voltar. E o que ele fez? Agora volta, né? Vem para cá. Aí depois que ela entendeu que ela estava no caminho errado, ela voltou para a casa do pai. Ela voltou para a casa do pai, para a minha casa. Eu estou simbolizando o cara na Bíblia, né? Lá. Ela voltou para a minha casa, mesmo com o orgulho, mesmo com o ego, que é difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. A pessoa que fez tudo de errado tem que voltar com o rabinho entre as pernas, que a gente fala assim, né? Gente, é muito difícil. A gente se sente enviado, vergonhoso, sente muita coisa. Mas é o caminho certo. E quando ela chegou aqui perto, eu sou o pai. O que eu faço? O que o pai faz quando um filho volta para casa? O pai abre os braços. Bem-vinda, minha filha. Que bom te ter aqui novamente. E o pai faz uma festa, porque quando a gente está feliz, a gente faz uma festa e manda matar um cordeiro, um carneiro. E aí, o que acontece com o meu filho mais velho? Porque ela é minha filha mais nova. O que acontece com o meu filho mais velho? Fica morrendo de raiva. Mas por que ele ficou com raiva? Ninguém nunca parou para pensar nisso? Eu acho que vocês já ouviram falar nessa passagem do Bíblio Pródigo, né? E por que ele fica com raiva? Ele não deveria ficar feliz com a irmã estar de volta, não? Deveria. Mas ele não fica. Sabe por quê? Eu fico feliz, mas essa renúncia, essa vergonha... Sabe quem vai... Alguém atende lá para mim, por favor? Não sei quem é. Ah, não, não. Deixa eu ver. Ah, não, tá. Então, concentra aqui. Concentra aqui para me concentrar também, gente. Então, essa alegria que ela tem... A porta está trancada lá. Alguém abre lá que eles estão passando no fundo. Essa alegria de ter a minha filha de volta, eu sou pai, tenho. Mas o irmão dela não tem. Nós vamos entender por que que não tem. Vocês esqueceram de um detalhe muito importante. Ela é minha filha e ele também. Ela pegou a metade da herança e foi para a farra. Entorrou tudo. Não é verdade? Quando ela voltar para a casa do pai, o que vai acontecer? Tudo de novo. Quem ainda paga no parto? Não sou eu, porque eu já dei a herança. A metade dela eu já dei, ela já usou e já gastou. A outra metade é de quem? É do irmão. Não é nem minha. Não é minha mais. Enquanto eu estou vivo, é minha, né? Mas a metade é do irmão. É ele mesmo? Sim. E quem foi? Mas não? Entra aí. Quem está pagando o parto é o irmão. Porque ela torrou tudo. Aí 10 milhões já foi 5. Ia ficar 5 para você, né? Do 5, ele nunca deixou de trabalhar. Sempre foi meu braço direito. Além disso tudo, ela nunca trabalhou. Mesmo assim, ela pegou a metade da herança. Mesmo não tendo... Ela tem direito, ela é filha, né? E agora que ela voltou, já é os 5 milhões. Agora é 2,5. Porque se ela voltar, ela tem direito à herança tudo de novo. A herança agora não é 5? Era 10, mas ela usou 5. Agora a herança não é 10 mais, é 5. E o 5 você vai ter que repartir tudinho com ela. Mas é a 5. Quem paga o parto? É o irmão. O irmão. Por isso que o irmão... Olha, por que você sentou? Por isso que o irmão ficou com raiva. Eu, como pai, eu fico alegre, né? Minha filha está de volta na casa. Mas o irmão ficou com raiva. Mas vamos pensar bem. O irmão... Qual que é o papel dele? O papel do irmão seria... E ver se a irmã está bem. Esse é o papel. O irmão mais velho. O papel não é isso? É ajudar. É cuidar. É ensinar. Não é estudo? Ou não? Sim. Alguém fecha a porta. Quando está certo, não é? Quando está certo. O papel. Se faz ou não, é outra coisa, né? O papel do irmão é esse. Não é? Mas ele não fez. Aí ele acha ruim porque ele vai pagar o pato de algo que ele não fez. Vocês estão entendendo? Ou não? Sim. Sim. Preste atenção aqui, então. É quando vocês olham para o outro lado, eu também. Então, ele paga o pato de algo errado que ele fez, mas ele não assume os seus próprios erros. E isso é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Se ele tivesse ido lá, talvez nunca tenha acontecido isso tudo. Para que você está nessa vida? Sai disso. O papel do irmão não é cuidar? Não é ir lá ajudar? Não é tirar do errado? Não é tudo isso? Ele não fez o papel dele, ela se estrambelhou tudinho e voltou e ele vai pagar o pato de algo que ele poderia ter corrigido. Poderia, mas ele não fez. Se ele for, você não resolveu. Se, se, se você for contar com o si, você não faz nada na vida. Não faz nada na vida. Infelizmente, não fazemos. Então, tem que fazer o nosso papel. Seu papel como cristão é o quê? Procurar Cristo, não é? E se você não procurar Cristo, será que você vai ficar com problemas? É um si, talvez não. Tem muita gente que passa a vida inteira sem Deus e continua bem. Tem muita gente, milionário. Não tem? Muita gente podre de rico que não quer saber de Deus. Não tem? Não quer saber. E morre sem conhecer a Deus. Sem dificuldade nenhuma. Mas ele vai para o céu, se estrange, é outro debate, né? Então, não é o caminho. O caminho é Deus. Esse é o caminho. Da paz, do amor. Isso o dinheiro não pode comprar. Nunca o dinheiro vai comprar. Amém? Vocês entenderam agora? Vamos aplaudir os dois aqui pela participação deles. O melhor de tudo é o arrependimento, né? Quando ele fala, né? Pai, você tem que falar com o senhor e com prazer ou com o senhor. É o arrependimento. É o arrependimento. Quando bate, a pessoa reconhece. Porque o menos é você se arrepender e não reconhecer que é o outro. Às vezes a pessoa se arrepende, mas porque ela quer tirar proveito das passagens. Porque ela pode dar a volta por cima. Mas quanto você não tem? É verdade. Não, você está certinha. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que talvez vocês ainda não tinham tido a oportunidade. Sejam bem-vindos vocês dois. Boa noite. Boa noite. Que bom ter-vos aqui. Mais uma vez. Nós estamos falando sobre o filho pródigo. E aí, esse filho pródigo deveria... Vai pagar o preço pelo retorno do filho. Pela restauração do filho. Para o filho ter tudo novamente. O irmão mais velho vai pagar o preço. Lembra que eu falei sobre Adão no comecinho? Que Adão errou. Lembra? Alguém sabe qual é o segundo Adão? Aqui? Ninguém nunca ouviu falar disso, né? Não. 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 Acho que não. Acho que não é... Não.